Olá, eu sou a Brux, a Brux de Rama, estou aqui para fazer um vídeo semanal para leão e vai do dia 2 a dia 8 de outubro de 2023 e sem mais, a Brux não vai ficar falando aqui hoje não, quero mais e tirar as energias para vocês, ser rápida, sabe? Eu vou falar rápido também, espero que você possa entender, compreender e bora lá, vamos ver a sua energia para essa semana, leão, te desejo boa sorte já caiu aqui duas energias Ok, vou estar clarificando com o nec menor Vocês estão depressivos? Com depressão profunda? Se não estão, pode estar indo para esse caminho aí, então cuidado, é um alerta, tá? Para vocês, leoninos, eu vejo que vocês não têm dormido bem aí, está preocupado, ansioso com alguma coisa, alguma área aí na sua vida Tem sim aí, traições no seu caminho, né? E também preocupação na parte da saúde, né? Vocês estão bem preocupados aí com a saúde de vocês Ou alguém próximo a vocês Vocês têm aí pedido Não sei qual a sua crença Para aquilo que você acredita No universo, não sei A Deus Uma luz, né? E tá orando Pedindo com força, com fé Realmente pedindo aí Uma ajuda espiritual Lá de cima, assim Eu vejo que você aí Anda dando umas Uma saída fora aí Pode ser do seu relacionamento Até mesmo do seu trabalho, não sei Você acabou se envolvendo com pessoas erradas, né? E hoje você se vê preso nisso Não vê saída Não vê saída para se livrar disso E é onde vocês estão rezando, pedindo aí Para tentar se libertar dessa situação Por isso que muitas vezes A gente tem que pensar bem Antes de fazer alguma coisa Principalmente se essa coisa aí Não for lá Muito boa, né? Que hoje te traz Desgaste Um fardo Um peso aí na sua consciência Principalmente Está aí Não sei se em estado de depressão Ou quase isso A sua consciência Batendo aí Em você Falando mais alto, né? Você pode ter feito aí Alguma coisa contra uma pessoa Que já Já era viúva E Embora eu seja uma bruxa Eu tenho certos conhecimentos aí De Doutrinas religiosas Vamos pôr assim Então Que eu saiba Até na Bíblia está escrito Que Quando você faz um mal Principalmente Para uma viúva Não espere Coisa boa, né? Depois E eu vejo aqui Que você fez Alguma coisa Para uma viúva Não sei se você Abandonou ela Você ficou perdido Em um momento Da sua vida aí Ficou indeciso Com muita dúvida Qual caminho seguir E acabou Escolhendo o caminho errado, né? E Isso repercute muito Na sua saúde E repercute até hoje Talvez A sua vida Seja em hospital Casa Hospital Casa Hospital Casa E não sai disso E a sua depressão Cada vez mais Se aprofundando, né? Mas isso é o quê? É a sua mente É o autoconsciente Te Autocondenando Por Por você ter feito O que você fez Talvez você abandonou Aí uma viúva Se relacionou Aí com uma viúva E veio abandonar ela Ou fez alguma coisa De ruim Muito ruim Com essa viúva Só sei que você tirou A felicidade dessa pessoa Você tirou a beleza Dessa pessoa Em algum momento Da vida dela Então Vem aí, né? Sua consciência pesada Por mais que você peça a Deus E te ilumine Deus é amor Ele nunca vai te negar O perdão Certo? Mas você tem que buscar Esse perdão É E como você faz isso Através de oração E E Não errar mais, né? Não é de você Buscar o perdão E continuar errando Batendo na mesma tecla E fazendo maldade Para as pessoas Você vai ter Um momento aí Que você vai estar Se retirando De tudo De tudo Para Tentar Meditar Tentar Fortalecer A sua Seu ânimo, né? O corpo Tentar Recuperar Suas energias Até mesmo Espiritualmente Falando Mas Te falta Te falha Você não consegue Tem algo Que te prende Que te puxa Para trás Cada passo Que você dá Para frente Você dá dois Para trás É o inverso Sempre Bom Infelizmente Ou Felizmente Não sei Tentar Habitar Essa energia Para você Bora lá Transmutar As energias Ruins Né? E Espero que você Consiga aí Dar um Up Na sua vida Pelo menos Essa semana Essa energia Para essa semana E Precaução Essa semana Tomar Cuidado Com Ventos Ventos Fortes Se vier Se tiver vindo Uma tempestade Uma chuva Alguma coisa Assim Tenta se proteger E Tomar Cuidado Com Coisas Cortantes Qualquer tipo De coisa Que possa Cortar E se você For dirigir Cautela Na direção Mantenha A velocidade Respeite O trânsito As leis Do trânsito Porque senão Você pode Estar recebendo Uma bela De uma Multa Ou até mais Do que isso Então Bora lá Transmutar Essas energias Gratidão Leão